De onde veio o ovo que eu como? Da lá Bel Rouge, é claro! O ovo caipira produzido por galinhas felizes, que vivem no campo com uma alimentação vegetal sem agrotóxico. Tendo a gema amarelinha, que deixa as comidas ainda mais bonitas e saborosas. Por aqui nós a amamos e já está na nossa rotina. E por aí, já experimentaram? Hoje nós fizemos um mexidão por conta do Gabriel. Galera, eu não vou brincar mesmo? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!